Com a palavra o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Enquanto se ajeita na tribuna, tenente Lúcio, um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar todos os moradores da cidade de Pirapora, completando 104 anos de emancipação. Então, parabéns a todas as famílias, a todos os moradores ali da nossa querida Pirapora. Em especial aos legítimos representantes do povo, senhores vereadores, a pessoa do meu amigo Tião Duarte, da sua assessora Tereza Cristina, os nossos cumprimentos. E que vocês continuem as margens do Rio São Francisco, uma cidade progressista como é Pirapora. Ao lado de Ponto Chique, bem próximo de Ponto Chique, ao lado de Brutiseiros, e Pirapora dando exemplos para o Brasil e para o mundo. Parabéns a todos vocês e Pirapora continua morando em nossos corações. Parabéns.